Dia 18 de maio é o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e o município de Capitão Leone das Marques, através da Secretaria de Assistência Social, Cultura e Cidadania, vai promover uma palestra show para abordar o tema. No evento serão abordados temas como a história do dia 18 de maio, sinais corporais e comportamentos, uso excessivo do celular e seus perigos, pedofilia virtual, violência e abuso sexual pela internet, hábitos e cuidados, entre outros assuntos. O evento contará ainda com intérprete de Libras. A palestra show acontecerá no dia 19 de maio, às 19h, na Casa da Cultura Vitor Wallendorf. A Secretaria de Assistência Social, Cultura e Cidadania, Regina Scapini, falou sobre essa palestra que irá acontecer em Capitão. Uma boa tarde a todos. No dia 19 de maio, às 19h, na Casa da Cultura, nós estamos promovendo, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma palestra show em alusão ao dia de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, que nacionalmente é no dia 18 de maio. Então, esse ano, em deliberação, junto com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, ficou programada essa palestra como atividade principal neste mês de maio para falar sobre o tema. Então, nesse dia serão abordados os seguintes temas. A história do dia 18 de maio, sinais corporais e comportamentais de abuso e exploração sexual, uso excessivo do celular e os seus perigos, pedofilia virtual, violência e abuso sexual pela internet, hábitos e cuidados, sinais de abuso e exploração sexual no desempenho escolar, confiança entre os pais e filhos e como denunciar casos de abuso e exploração sexual. A nossa intenção é abranger todos os pais da rede municipal e estadual de ensino, porque como vai ser tratado também o desempenho escolar, o que o abuso sexual afeta no desempenho escolar dessas crianças e adolescentes, seria muito interessante que os pais participassem dessa palestra para visualizar e identificar possíveis sinais de abuso. Muitas vezes os pais acabam sendo os últimos a saber e muitas vezes as crianças revelam dentro da escola que sofreram algum abuso por parte de, muitas vezes, familiar, tio, padrasto ou avô. Nós temos, infelizmente, muitos casos ainda de abuso no nosso município e que nós estamos tentando trabalhar a comunidade como um todo para tentar cercar e impedir que essas nossas crianças sofram qualquer tipo de violência. Então, eu convido toda a comunidade. É um evento aberto para quem puder participar. Gostaríamos de lotar a Casa da Cultura, porque é um tema extremamente relevante. E para o nosso evento ser mais acessível, a palestra contará com o intérprete de Libras. Nós precisamos também lembrar que na rede municipal de ensino nós temos surdos mudos e que nós precisamos também orientar a família dessas pessoas e orientar também essas crianças e adolescentes. Então, nós contamos com a presença de todos no dia 19 às 19 horas na Casa da Cultura. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Gabriel Quevedo.